Tem um grande segredo pra fazer, né? Que você não precisa inventar um herói totalmente do zero. Você pode pegar as coisas que existem no mundo dos heróis e subverter, entendeu? Tipo assim, eles têm o Homem-Aranha. Eu tenho o Aranhome, entendeu? Porque o Homem-Aranha foi um cara que foi mordido por uma aranha radioativa e ficou com superpoderes. E o Aranhome, não. Ele é um cara radioativo que deu uma mordida na aranha. Aí a aranha ficou com os poderes de um cara normal. Ela é advogada, Aranha. O motoqueiro do iFood, fantasma. Tem o Capitão América do Sul, que o Capitão América é o Estado, deu uma vacina, ele ficou com superpoderes. O Capitão América do Sul, o Estado tá sugando ele, ele tá fraco, cara. E o último que eu gosto é o garoto picolé, que ele não quer mais ser super-herói, que ele cansou. Porque ele tá de saco cheio de combater o crime com um palito enfiado no c*****. E aí ele perdeu. E aí é isso. E aí E aí